O Agro Batida agora tem o prazer de apresentar o belíssimo putro Baruch Best H-A-F. Vale salientar que o Baruch é filho direto do grande garanhão Beaver Eternally MV. Beaver Eternally, um garanhão que possui genética, estrutura e produção que revolucionaram a vaquejada. Beaver Eternally é filho do grande garanhão Beaver Flecos, genética Beaver Sambadja e mãe Flecos Playboy. Beaver Eternally é filho também da EBB Steel SLN, uma filha do grande garanhão Eternally Fred, bebê que é irmã própria do sensacional Shade Steel SLN. Beaver Eternally a cada dia vem comprovando novos campeões nas pistas de vaquejada e se consolidando como um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada. A mãe de Baruch Best é nada mais nada menos do que a Eternally Rap N.A.S. Vale salientar que Eternally Rap é filho direto do grande garanhão Return Point, Return Point, um grande produtor de vaquejada. E na linha materna, ainda encontramos o sangue do grande Eternally Randome, um dos principais filhos do sensacional Eternally Fred.